oi pessoal eu sou o pedro e eu sou a miris pessoal a mãe do pedro tudo bem com mãe olha o seu carro ali cadê o meu carro aqui é esse aqui hum gente eu tô um carro eu comentei e eu vou andar agora nesse carro eu vou pilotar ele quer ver o meu bati bati já aqui o meu eu vou pintar ele de qual cor mãe como que pinta deixa eu ver aqui quer ver meu carro apertei do rosto eu não sei andar de carro eu tô dentro o meu deus eu bati na minha fábrica eu tô andando na minha fábrica isso não pedro tava você não sabe o que aconteceu o que desastre não é não sai daí e pula pra sair mas tem que pular meu gigante vai sair quer ver mãe vai lá fora vai pra cá não eu vou pôr o meu pra trabalhar peraí mãe olha aqui nossa que bonitão hein não aperta o verde agora vai perto deles do meu quer ver mas vai perder que é gigante me matou e se não você apertar o verde ou você me fez uma coisa esse apertado você apertar o verde sabe que isso vai te matar é isso vai te matar deixa eu falar alguma coisa aqui não eu sou crone olha que eu tô indo trabalhar e eu quero um efe e olha que eu mostro nossa olha quanto vindo deixou uma pessoa com pouquinho eu quero um eu quero um com fogo um e que eu quero um efe e eu quero um e o outro fogo fogo não sei lá para trabalhar você tem que ativar isso porque hoje vai te atacar você não tem ficar isso com ativado aqui meu veículo sabia saber lá no topo tem tem sabe o que é um só para que as escadas não não quero ir para batalha não você tem uma arma olha lá na parte de cima e o seu avião eu tenho que abrir aqui sabe que olha aqui onde abre olha aqui saber saber essa barreira você ficou presa é um filho olha aqui do meu eu apertar aqui agora sumiu o meu a minha proteção deixa eu fazer uma coisa mãe não dá aí rapidinho meu Deus o Pedro deixa eu jogar quer ver você quer ver isso vamos logo pega vai lá no meio do pessoal Pedro que todo mundo vê lá quer ver você sobe aqui né você vai ter uma arma assim né olha isso não deixa eu ver o que é isso olha o outro avião tem que sair aqui eu sei não é sério Ah deixa eu pôr aqui lá olha aqui você apertar desse agora tá sem barreira você apertar de novo tá com uma barreira ligada ainda não vou andar de avião mãe quem dá para parar não vai ganhar um tiro você eu não você tá no modo aí né que dá para matar gente fica entre dentro da base eu iniciar meu gigante o que é isso controle 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 seus clones Pedro sabe o que eu queria você lembra aquela vez que nós jogava ok mãe eu que eu tô controlando você lembra quando nós jogava isso aqui e nós punha aquela explosão os ETS apareceu um monte de coisa onde que é aquilo era lá daquela parte de cima mãe olha olha quem eu tô controlando bebezinho ele é muito fofinho mãe eu vou levar para a sua base e deixa eu ver ver sério Olha eu sei e você está no modo né que eles atacam né vai lá que não e não é lá daquele negócio o nosso amarelo isso aqui hum invasão de gigantes aí eu não devo ter dinheiro né sai daí mãe desce daí não pode ficar aí olha quem tá aí olha olha por um lado eu vou eu tô controlando ele ele não vai te matar sabia porque você tá do modo que ele atacava agora eu soltar ele vai lá para o meio é tão pequenininho vem cá vem cá não é eu não é eu não é eu eu não compro isso aqui eu esqueci como é que a parte aqui não é você esqueceu também o quê ah lá ó vai sim ó conseguiu olha lá pedra o que que tá acontecendo filma lá pedra você tem que filmar meu Deus filma lá para as pessoas verem o que que tá acontecendo comigo eu não vou o pequenino eu não vou meu Deus tava até caindo na sua base matando eu mesma lá tá matando desastre gente mãe você tá querendo matar os seus crônei meu Deus eu vou levar meu crônei sabe para onde para mim é mas olha aqui mãe sabe o meu crônei eu tô com controlando o outro nem os seus crônei matam meus eu tô a mãe para o meu crônei matar o seu sabe o que eu vou eu vou colocar o meu gigante agora é o gigante não agora tem que apertar o verde não mas o verde aqui não esse ali vai só o desastre não vai dar aquele filme para você ver lá que vai acontecer não foi eu vou mandar o meu gigante sabia mãe olha quem tá saindo deixa eu liberar meu gigante hahaha eu também ribeirei o meu hein olha lá para o meio eu vi aquela hora o seu mas você é bonitão é o meu olha minha roupa que chique oi mãe ó vai filmar pedro o que que tá acontecendo falar meu desastre novo pedro olha lá tá caindo muito perto mãe minha marca né para fazer o desastre não tá aqui mas não tá no outro andar não não é esse andar aqui tem eu não tô entendendo eu não tô conseguindo fazer as outras coisas gente que eu consegui ela tem você viu da sua base mas eu consegui fazer o gigante sabe porque porque ainda não comprei minhas coisas tudo desse mapa aqui a fase 2 será isso aham o que que tá acontecendo tá saindo bonitinho meus meu pessoal daqui é esse acho que você apertou o vermelho ali é que foi aham porque ele alguma vez não funciona muito bem agora aperta ahem deixa eu ver amor o gigante o clonis cloninhos cadê vocês vamos para batalha olha que eu tenho mãe Não sabe Mãe Pede no meu imaginante Vem cá Quer ver? Agora tá funcionando Sabe aqui Abre Tem que abrir Não Seu negócio não tá já controlado muito bem Sabia É É Abriu É É porta Galerinha Olha o invasão de Aninija Aninija Será que ele é? Olha, tá matando todos os seus crones Ai que maldade Ai que maldade Quem fez isso? Ai 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 O seu crone jogando leite Entra lá dentro da sua base Vem daquela portinha Entrou Vai lá de fora Aqui? Aham Vira Ainda você não tem o dinossauro? Ainda você não comprou, né? Não Mãe A parte dessa tartaruga Isso é um pet Isso é um pet Essa chama Shelly Aqui um Aqui galerinha Olha o meu dinossauro Me segue Me segue Gente, vocês gostaram desse joguinho? Chama o clone Olha a minha arma Máquina de clone Gente, o bom desse joguinho Gente, o bom desse joguinho Gente, é que ele fica salvo Você não perde a sua evolução Olha Olha eu vou soltar o meu Mãe, fica aí de fora Fica de fora, olha Podia parar de ficar Olha o seu dinossauro Não, é o meu, né? Minha fábrica é essa Qual é essa bomba? Quem tá soltando isso? É outra pessoa Aí, igual eu tô falando com você Aí, no caso Essa aqui é legal por causa disso, né? Fica salvo, né, Pedro? Não perde Você vai ganhando Seu progresso E toda vez É assim, sabe? Só porque antigamente Eu crescia Quem tava no primeiro lugar aqui Quem tava no segundo lugar Não tá aparecendo Você lembra, Pedro? Que a mamãe a vez Tava no primeiro aqui, ó E com a lista aqui Agora não tá aparecendo Onde? Aquela lista de primeiro lugar Segundo lugar Não, porque esse não tem Mas tinha, jogo tinha Tinha sim Tinha sim Quem sabe Quem já jogou ele Lembra que tinha, gente Fala pro Pedro que tinha Gente Gente, então a gente vai encerrar o vídeo Depois a gente vai fazer a parte 2 A continuação Eu já consegui Dois níveis O Pedro conseguiu 3 níveis, né, Pedro? Uhum E a gente tem que conseguir mais Desbloquear mais níveis Então Por hoje é só, pessoal É sério, mãe Vamos lá mostrar O pessoal Mostra lá A guerra Entra na guerra Antes de É sério Vamos entrar nós Tudo na guerra Vamos, vamos Lutar aí Vamos finalizar Você tem que ativar Você tá ativado Tô Eu tô indo lá E eu tô com a minha muna Com o meu pé de cama Abre porta Vamos Eu vou pra luta E vamos terminar lutando Cadê você? Ai, Mori Vem pra luta Eu vou criar meu gigante E já Vai, gigante Eu confio em você Gente Tchau, tchau Por hoje é só, pessoal E sério E sério Não Por hoje é só Eu vou te quero te matar Não, Pedro Vai terminar matando Não pode Então vem cá Vem cá, então Tô indo Vem que nós vamos terminar assim, então Cadê você? Eu tô aqui Onde você tava Tô indo Da picareta Você tá dando a volta? Tô O Pedro não termina esse vídeo nunca É pra você vir, né? Ah, você tá aí? Uhum Não, mas espera Espero ficar de frente pra você Nossa, eu mandou um aqui Tchau, gente Tchau Curte nossos vídeos Compartilha no Facebook E se inscreve no canal Tchau, tchau Tchau, tchau